A Amazon está testando scanners que podem identificar a mão de um indivíduo como uma maneira de pagar compras. De acordo com uma reportagem do New York Post, a ideia da empresa é implementar a tecnologia em lojas específicas, como a da sua subsidiária Whole Foods Market. Esse novo projeto, batizado de Orville, será sincronizado com o sistema Amazon Prime para que os usuários não precisem realizar contato físico para que uma compra seja processada e debitada do cartão de crédito cadastrado em sua conta da Amazon. A empresa quer testar o serviço já no próximo ano e pretende instalá-lo em alguns pontos de venda selecionados dos Estados Unidos. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br 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 Obrigado.